Estamos de volta com o seu ITN, hoje com um jornal um pouquinho mais curto, porque daqui a pouco tem basquete na tela da Rede Ita, mas vamos por aqui seguindo com as informações. A Polícia Federal deflagrou hoje a segunda fase da Operação Blinder, que cumpriu mandados de prisão em João Pessoa e Patos, na Paraíba, e em Juazeiro do Norte, no Ceará. A segunda fase da operação tem o objetivo de combater esquemas criminosos e fraudes a licitações e desvios de recursos federais em municípios do interior da Paraíba, relativos a obras de construção civil. Foram realizadas fiscalizações e levantamento de dados envolvendo execuções de obras de açudes e barragens em municípios da Paraíba, sendo encontradas irregularidades, indícios de fraudes licitatórias, direcionamentos de contratos, contratação de empresas sem capacidade operacional, execução de obras de má qualidade, de muito, sobrepreço e faturamento também. Importante esse trabalho da polícia, porque acaba aí que o dinheiro do povo acaba indo para o bolso de quem não deve e a gente tem aí obras que acabam com alguns anos dando problema. Obrigado.